Fala aí pessoal, beleza? Hoje eu vou falar um pouco mais sobre a escova de dente que eu comprei, já estou usando ela há alguns dias. Minha opinião sobre ela. Essa daqui é da Oral-B, ela é uma escova elétrica recarregável à prova d'água, ela custou R$ 330,00 e eu comprei pelo Walmart. Eu achei um investimento legal, é uma coisa necessária? Não é, mas eu achei um investimento legal, tá? Ela vem, o interessante dela também é esse carregador, é um carregador por indução. Ela vem esse carregador e esse reloginho aqui. Esse reloginho, ele te auxilia na escovação. Ele vai te mostrando aonde que você deve escovar e ele te dá uma média de 30 a 45 segundos por parte. Ele divide a boca em quatro partes. Então para você ter uma escovação com essa classificação aqui de cinco estrelinhas, você vai ter que escovar ela assim, entendeu? Vou ligar ela aqui, ele já vai conectar, vai me falar quanto que eu estou escovando e vai falar que eu tenho que escovar o lado superior direito nesse momento por 30 segundos. Se eu desligar, ele vai me dar a classificação baixa. Ele espera um pouquinho para ver se eu não vou passar uma pasta por alguma coisa e se eu realmente parar a escovação com 13 segundos, ele vai me dar uma classificação de zero estrelas ou de uma estrela provavelmente. Muito baixa mesmo. Ele vem com dois refis. Esse refis aqui não são difíceis de conseguir, tá? Esse aqui é um refiozinho que ele tira mais pedaço de coisa, sei lá. E esse daqui é o refiozinho básico de escova normal. Então, ajeita ela aqui certinho. Então eu achei até um investimento legal. Ela te avisa também quando você faz muita força, ela diminui a velocidade da rotação e ela sente essa luz vermelha para não ter que machucar de indiga. Ela tem vários programas, tá? Você pode ir trocando aqui, vai aparecendo um programa diferente, ó. Tem uma peninha que é mais de leve, tem essa aqui que é diamante para deixar ele mais brilhante, tá? Tem esse daqui que é um massageador que eu nunca usei, é muita verdade. Tem esse daqui que é escovação, ó, deu os 30 segundos, trocou para a parte de baixo, escovação normal, tem escovação plus, tá? Então, ó, me deu uma estrelinha nessa escovação que eu fiz, porque não é a escovação padrão, tá? Então, a bateria dela dura bastante, eu fui viajar esses tempos com ela, ela durou mais de uma semana, escovando duas vezes por dia, duas vezes por dia aí, ela durou mais de uma semana. Vale a pena? Vale a pena, eu achei legal, mas é um gasto desnecessário, o que ela faz, a outra escova também pode fazer. Eu achei que ela limpa bem os dentes, mas por 330 reais você consegue comprar bastante escova aí da Oral-B, da Simples, né? Então, é mais um mimo mesmo, beleza? Para quem queria saber, tá aí um review dessa escova aí, tá bom? Um abraço!